Eu sou o Carpentier e hoje quero fazer com vocês a retrospectiva do UFC 24. Vivemos vários momentos maravilhosos, fizemos muitos vídeos, muitas lives e quero agradecer a todo mundo que está sempre acompanhando os vídeos, acompanhando as livezinhas, momentos incríveis e aqui vamos destacar os principais. Nesse fifinha eu já cheguei enorme e coloquei 100k de FP na esperança de começar mitando. Como todos sabem, no UFC chegaram as moças e no nosso primeiro pack adivinha quem tiramos? Uma moça lisinha. Tiramos essa grande moça, Boatim. Nossa, e quantos baits essas moças fizeram a gente passar. Eu fui baitado pra caramba. Brasil, zagueiro. Vamos, 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 militão, vamos militão. Ai, que caceta é que trinçou a minha... Mas bora falar da parte boa do vídeo. Logo no meu primeiro dia de UFC 24, a Iezinha nos presenteou com um hero recém-lançado no game. O quanto custa? É um dos melhores heroes? Não, mas começar com 100k em caixa já ajuda muito, muito mesmo. Para os dinossauros do canal, logo no início do fifinha, começamos uma série de um time sem fapoints, onde tínhamos que conseguir tudo na raça. A Iezinha abraçou demais esse projeto e logo no segundo episódio da série, tiramos essas lendas. A Iezinha abençoou demais a nossa conta. Estava ali de cantinho, farmando, de observandinho, abriu uns packzinhos e do nada me vem isso aqui. Vem, eu quero agora a Alexias. Eu quero a Alexia. Alemão, atacante. Vamos, bora, bora. E o Cacilhas foi o primeiro icon que eu tirei na nossa temporada, na nossa conta sem fapoints. E foi uma das cartas que mais usei. E como de praxe, durante toda a temporada, a Iezinha vai soltando vários eventos com cartas cada vez mais bugadas. No dia 29 de setembro, foi lançado o primeiro evento do UFC 24, o RTTK. Que tinha umas cartinhas da Champions League, Europa League, por aí vai. E logo nos primeiros packs do evento, isso aqui aconteceu. Boa lá, rapaziada. Vamos com o funk do sax. Não usei no UFC, essa aqui, lendária. Apertei e foi. Eu queria mais, eu queria mais, cacete. Mas tá bom, Mertens. Pô, agora que eu percebi que era Double All Count, tô surdão aqui, irmão. Pô, dois caras do evento, tá ótimo. Não vou reclamar. Vamos ver atrás o que que vem aqui de bom. Deixa eu ver. 60k os dois, né? Vamos ver atrás. Olha, tirão. O editor. Nossa, editor. Dá pra fazer um clickbait perfeito pro YouTube. Nossa, mas perfeito mesmo. Coloca assim no título, ó. Tirei três caras do evento. Ah, mas a Ruth não é cara, né? Tirei três pessoas do evento. Insano. Mas o melhor ficou para o final. Justamente no último dia do evento, finalizamos o RTTK com chave de ouro. O editor, o Modric é legal, mas você consegue transformar o Modric, de repente, no Dembélé? Faz a thumbnail já. No dia 13 de outubro, a EA lançou o segundo evento, chamado Trailblazers, onde tinha uma carta roubadaço do Mbappé e outras, como a do Salah, Bellingham. Mas a primeira cartinha que tive contato foi uma de DME, onde deixei até as calças pra fazer o Rodrigo. Lembra daquele Rodrigo? Foi nesse evento onde montei aquele time temático com os piores Heroes do jogo. E foi na premiação da WL que tiramos uma carta do evento. E adivinha? A pior. E foi a partir desse ponto que a EA começou a lançar os famosos DMEs de garantia A, com garantia Hero, onde fiz inúmeros share plays que renderam várias e várias mitadas. A primeira de todas foi no Hero Máximo 87. Ele é insano. Vamos, ele mesmo. Vamos. Hoje é bagre, mas a cartinha dele na época valia mais de 600k. E logo em seguida do evento do Hero, veio o Icon Máximo 87. E no primeiro já mitamos demais. Vamos, irmão. Começamos tirando um dos melhores. Nossa, time. Que isso. Começamos enorme. 500 e poucos k. Oi, esportes. Que delícia. E esse aqui foi o Icon que eu abri na minha conta. Francês. Volante. Maquê lê, pê ti, pê ti, maquê lê, maquê lê, pê ti, maquê lê, pê ti, maquê lê, pê ti, pê ti. E é bizarro, né? É só em começo de FIFA pra comemorar um pê ti. Gosto dele. Quanto custa o pê ti hoje? Oi, irmão. Valeu, esportes. Tá ótimo. Tá ótimo. No dia 27 de outubro, a Iazinha soltou os Centurions, onde além dos jogadores em atividade, vieram também jogadores icons, como Gulitão, Jairzinho, Rooney. E logo no primeiro vídeo do evento, gastei mil reais na loja de uma fortuna, até conseguir tirar um jogador do evento. E adivinha o que aconteceu? Não veio nada. Sabe aquela sensação que roubaram sua carteira? É isso aqui, velho. Essa era a sensação que assaltaram sua casa, te roubaram, roubaram sua bike. É essa a sensação, velho. Absurdo isso aqui, pô. Isso aqui é criminoso. O que restou pra gente nesse evento foi só lançar o clickbait criminoso no canal. Ô, editor, tem como você transformar esse bornal aí no Eusébio? Usa essa tela aí mesmo. Tá com o clickbait no YouTube mesmo? Faz aí já a thumbnail. Mas isso aqui é extremamente raro, hein? É muito raro a gente lançar clickbait nesse humilde canal. O chat tá de prova. Só que em alguns dias mais pra frente, pela primeira vez, a E lançou um Garantia Icon de eventos diferentes. Nesse aqui você podia tirar um Icon Base ou Icon Centurião. Imitamos muito. Vamos! Vamos, Jarzinho! Crack! Rapaziada, é uma fortuna isso aqui. Ai. Que dele. Ô, e tem pouco no mercado, hein? O próximo evento foi o Triple Treat, lançado no dia 10 de novembro. E mais uma vez, torrei milão tentando tirar alguém do evento. Pode, sou eu sim. Pode desbloquear. Sou eu mesmo. Eu quero gastar 481 reais numa madrugada de sexta pra sábado, 11h45 da noite. Sou eu. Pode confiar que sou eu. Pode, sou eu mesmo. Pelo menos dessa vez eu tirei alguém do evento. É do evento e é gênio. MC em inglês, quem que é mesmo? Chelsea? E como sempre, um dos piores. Mas é só pra deixar registrado mesmo. Kaliger, vale nada, né? E foi nessa semana também que lançou o DME Garantia Hero Base. Essa garantia é sempre o scan do scan. É o famoso golpe. Mas dessa vez, o inscrito deu muita sorte. Não é possível, é ele. Company? É mesmo? Vamos! É só mitada hoje. É só cara crack. 440k hoje. Mais ou menos. Tá bom demais. Dia 17 de novembro. Aí lançou uma promo bem diferenciada que foi o FC Pro. Uma sacada aqui que era que toda a carta do evento era linkada com algum Pro Player. E dependendo do desempenho do Pro Player na vida real, as cartas iam upando. E só pra deixar registrado, tiramos essa lenda aí. É, que pé que ruim da preula. Desculpa aí, irmão. Desculpa aí. Olha, veio o Gibona, rapaziada. Gegezaço. O Gibona é brabo. Ô, GG, pô. Que isso? Nossa, Gegezaço. Vamos, time. No dia 24 de novembro, saiu um dos eventos mais legais do FIFA, o Thunderstruck. Onde saiu cartas de icons bugadíssimas, como a do R10, o Cruyff, do Shock. Vocês lembram, né? O eletrizante, R10 eletrizante, Cruyff, Neymar e muitas outras. Junto com o evento, era o dia da Black Friday e a Yeezinha lançou várias promoções na loja. Torrei mais milão, mais mil reais na lojinha e tirei um pessoal do evento. Esse aqui foi durante o Player Pick Icon. Não foi durante a época do evento, mas sem chance de deixar isso aqui de fora. Ai, mentira. Eu querendo um, ele tem dois. Agora ele tem dois. O traguinho também, que é gênio. Isso aqui não existe, velho. E esse aqui é outro que foi durante o Player Pick Icon, que não dá pra deixar de mostrar também. Isso, irmão. Não tem como. Essa conta é abençoada, rapaziada. Essa conta aqui só vem gênio. Quanto custa hoje? E ainda não falamos do Vini Júnior, né? Esse foi um Thunderstruck que tiramos um pouco mais pra frente no Fifinha. Ai, já tinha. O Gusto já tem. Ele tem o Vini Júnior em menções, irmão. Mas, pô, esse Vini também é surreal. E Harry Kane, irmão. Mano, já tinha, velho. Já tinha, já tinha, já tinha. Cruel. Mas esse é do nada, rapaziada. Esse aqui é do nada, pô. Do nada. Nossa, olha o preço do Vini. Que isso? Vamos, God. Olha o preço do Vini Júnior. No dia 27 de novembro, a EA finalmente lançou o UEFA Heroes. Que era um pack com garantia hero da UEFA pra quem comprou a versão Ultimate. Falha não, falha não. Ai, pack ruim da prela. Não, EA. E esse aqui é o padrão EA de qualidade. Me dá reembolso, irmão. E logo em seguida, a EA lançou o primeiro DME de garantia Icon geral. E nesse dia estávamos iluminados. Simplesmente tiramos os melhores Icons do game. Vamos, é ele. Rapaziada, vamos, gente. Mano, surreal o que aconteceu aqui. Eu fiz o time pra ele aqui. Gabriel Marinho. Mais um ano que eu tiro o Ronaldo pra você. Quanto custa hoje? E logo no primeiro dia de dezembro, saiu o evento Radioactive. Radioactive, é assim que fala. Radioactive. Que foi bem morno, mas o design das cartas era, pô, sensacional. O design muito show mesmo. E pra variar, gastei mais de 12k de FP pra tirar isso aqui. Isso aqui é Radioactive. Quem que é? Ah, é o Shaquille. Pode crer. Nossa, tiramos um dos mais baratinhos aqui. Ô, editor, tem como você transformar o Shaquille no Messi? Acho que tá, são parecidos, né? Essa garantia Icon eu também não posso deixar de passar. Tiramos o Maldini na mesma conta que tiramos o Ronaldo tempos atrás. Aquele colinho, né? Vão! Gabriel Marinho, essa conta aqui é inacreditável. É impressionante como essa conta do Gabriel Marinho é boa. Já tiramos o Ronaldo. Ele tem Mbappé, primeiro dono. Tem Vinícius Júnior. Vários craques. Pô, impressionante. Que conta é essa? Nossa, e ele é bom, hein? É o melhor zagueiro do jogo disparado, né? E no dia 8 de dezembro saiu o evento Dinastia. Que tinha o pai, filho, parente. Pô, era muito show. Era muito show mesmo. Exemplo, Maldini pai, Maldini filho. Veram pai, veram filho. Que foram cartinhas bem legais na época. E mais uma vez eu gastei milão abrindo os packs da loja até tirar alguém do evento. E demorou muito até sair alguém, viu? É do evento, irmão. É do evento. Vem. Calma, é crossing form e atrás. Wirtz. É gênio. Ah, bom jogador, rapaziada. Ele é bom. Pô, gênio. 89 de over. Crack. Sabe o que faz. GG. Ele é caro, se não me engano. É caro, pô. Wirtz. GG. Orra. GGzaço aqui. Croza. Veio também o Altemar Vermeim. O que vale hoje esse Wirtz? 120 Kali, mais ou menos. Dá pra se divertir. E no dia 15 de dezembro foi lançado o evento Team of the Group Stage. Logo no primeiro dia do evento, deu bom demais, demais, demais. Tiramos um dos melhores, que caiu bem demais com a camisa do São Paulo. É do evento, rapaziada. É um gênio. Gênio. É ele, Mbappé? É, Mbappé? É ele, né? É ele, sim. Ah, não. Calma aí. Ué, o que é isso aqui? Pera aí. Ué, não tô entendendo nada. Calma aí. Calma aí. Calma, tutu. Atrás é um gênio. Valeu, irmão. Vamos, rapaziada. Por... Uh, vamos, time. Gegesaço. Crack. Nossa, rapaziada. Ele é insano, hein? Lisinho. Joga muito. Olha, que gegesaço. Quanto custa hoje? Ele é caro, hein? Ele é uma fortuna. E vários informes também. Três informezinhos. Deixa eu ver. 600k. Ele é um absurdo. É muito liso. É chatão jogar contra o Rodrigo, né? E esse pack da loja que abrimos veio simplesmente quatro heroes da UEFA Champions League no mesmo pack. E, claro, com um Rafael Leão de brinde que foi sensacional. Sou os Kair e o hero insano atrás. Sou os Kair que é mais ou menos, dá pra brincar? E atrás o cara surreal, velho. Surreal. Ai, perbatove também. Que tristeza. Olha aqui. Olha esse pack. Que isso. Pack espetacular. Vamos, time. Mano, muito bom. Que isso. Quatro heroes. Rafael Leão, que é caro. É gênero. Tem cinco de drible esse Rafael Leão. Ah, não. Ele é 4x4, né? Mas ele é insano. Freigang. Três informe. Nossa, bom pra caramba. O próximo evento foi o Winter Wild Cards. No geralzão foi um evento com muitas cartas boas. Porém, como estava perto da época do Team of the Year, que é o principal evento do ano, a galera já estava aguardando os packs. Mas, sinceramente, eu não posso falar nada, pois a Iezinha estava bem generosa com a gente nesse evento. Simplesmente tiramos os melhores. A Iezinha estava escondendo as cartas dos eventos lá pro final do pack. E simplesmente tiramos um VanDyke 9-1. Melhor zagueiro do jogo na época. Forragem. Opa! Vamos, time! Aí, irmão! Aí, atrás de mim aqui, rapaz! Bora! Olha isso, rapaz! Vamos! 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 E esse aqui é só pra não falar que não tirei o Pelé do evento, né? Lumberg atrás do Icon. Vamos! Nosso primeiro Icon, rapaziada! Lineker! 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 Ô, editor, tem como você transformar o Lineker no Pelé? Faz a Thumbnail já, vai! Vai, tira o Pelé e tá com essa caceta lá! E o próximo evento foi o Fogo e Gelo. Vocês lembram desse evento? O último antes do Tom Aguardado tinha o Team of the Year. A ideia do evento em si era bem legal. Tinha a mesma carta do jogador, só que versão Fogo ou Gelo. E o que mudava basicamente era as stats. Temos um corajoso aqui na live. Um Shake Arb, hein? Pack de 200 reais, 4 mil FIFA Points. 46% de tirar gelo aqui, ó. De chance de tirar gelo. E 46% de tirar fogo. Eu simplesmente torrei 42 mil FC Points. E o mais interessante foi isso aqui pra você ter ideia. Calma, calma! É a Halandinho! Não! É a irmã do Haland! É a Horsers! Atrás de um Icon que vale mais de um milhão e meio. Confia! Meu Deus! Que perigilidade! Calma aí, vamos ver atrás. Calma que atrás vem gelo ou fogo, com certeza. Rapaziada! Ai! Ela é maldosa! Ela é cruel! Nossa, que isso! E finalmente, no dia 19 de janeiro, chegou um dos eventos mais aguardados da comunidade. O Team of the Year. O principal evento do ano. Dessa vez, aí lançou três times diferentes. O Team of the Year masculino, feminino e também a versão Icon dos Tots. Confesso uma coisa, desde que eu comecei a jogar o UFC, eu nunca tirei um Team of the Year na minha conta. E dessa vez, eu queria que fosse diferente. Já no primeiro dia, taquei 12k de UFC Points e me veio... Olha o que apareceu, rapaziada. Olha o que apareceu aqui. É Icon! É Icon! É Icon! Primeiro Icon, rapaziada! Pô, tá bom demais. Só tava vindo em forma e primeiro Icon. Eu sei que não é dos mais caros, mas tá delícia, rapaziada. O chave hoje custa R$690,00. Pô, tá maravilhoso o time. Nesse dia, eu simplesmente consegui tirar dois Team of the Year em um pack só. É TOT! É TOT, rapaziada! É TOT, irmão! É TOT! Quem é? Vamo, bró! Essa sequência de TOTs é... É DOBLER! É TOT! Vamo! O que é isso? É DOBLER! É DOBLER! Vamo! Que isso, rapaziada? Que pé, que absurdo, irmão! Você tá maluco? DOBLER! Dois Tots e vai lá e toma. Você quer dois Tots? Vai lá e toma. Vamos durão. Essa Herpes é boa? É sim, né? Aproveita e pega aqui o porcão. Vamos durão. Deixa eu ver atrás aqui. Editor, já lança o seguinte vídeo, editor. Tirei dois Tots no mesmo pack. Galera vai achar que é clickbait, mas é real. E coloca lá. Transforma a Herpes no Van Dyke. E transforma a Bright ali no Tower Nuts. Pode ser, não sei. E também tirei a melhor jogadora do mundo. Gabriel. E atrás é Tots. É Tots. É Tots, rapaziada. Pô, tá perfeito. Tá ótimo. A Aitana é incrível. Quanto custa? Quatro milhões. É, eu tava degustando um momento que é difícil, mano. É, muito difícil. Mas que foto legal, né? A Aitana com a bola de ouro na mão aí. Pô, da hora. Esse aqui não foi durante o T-Of-The-Year, mas vou aproveitar o gancho, pois não dá pra deixar de mencionar o R9 TOT, né? Sinceramente, daria pra lançar um vídeo só da temporada do T-Of-The-Year. Foi simplesmente sensacional. É, abrimos vários packs, muitas horas de live, muita gameplay. Foi simplesmente insana a quantidade de cartas que tiramos. E daqui pra frente foram só saindo eventos com cartas cada vez melhores. O próximo notório evento foi o Future Stars, lançado no dia 9 de fevereiro, onde a EA fez o mesmo esquema de lançar um time só de icons também. E foi um player pick de icon que tiramos a sorte grande. É um dos melhores que você pode tirar, rapaz. Que delícia. Olha o mano, olha isso, rapaziada. Tá preu a 5 milhões. Essa conta é abençoada. Durante a abertura dos packs da loja, tirei o maior ídolo da história do Flamengo. E também foi durante esse evento que simplesmente tirei um icon de 4 milhões negociável. E aí! Minha, 3 milhões e 900. Nossa, ela é roubada, hein? Ela é gênia. Que pacotão, hein? No dia 23 de fevereiro, é lançado outro evento bem da hora, que é a UFC Fantasy, onde dessa vez, além do time padrão, a EA lançou um time só de hero com cartas incríveis. Porém, nesse evento, eu torrei uma grana violenta e não tirei absolutamente nada. Uuuuh! E é de evento, irmão! Francês! Volante! Ah, é o André! 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 Mais atrás é o Griezmann. Ou um cara melhor ainda. Não sei, confia. Quem é essa moça? Stark! Ela é boa? Acho que não, né? Stark! Nem viu o preço dessa moça aí. No dia 15 de março, estava chegando o evento Foot Birthday. Esse era um evento bem aguardado pela galera, pois nos FIFA passados foi um evento muito, muito bom. No geral, a maioria dos jogadores de FIFA já estavam guardando os packs para o evento Team of the Season, então podemos considerar um evento de passagem mesmo. Mas logo no primeiro dia de abertura de packs, tiramos este ícone insano. Ai, mas atrás é Foot Birthday. Atrás é Foot Birthday cabuloso. É, La Velle. Vamos ver atrás. Quem sabe? Calma. Atrás às vezes vem de surpresa. Calma aí. Foot, La Vella, Vertongue. Lá no final, no final. Vanisteroy, calma. Vamos ver, vamos ver. Vamos, time Vanisteroy, rapaziada. Vamos, monstro. Aqui, ó. Calma aí, calma aí. Alô, Macrex. Já valeu. Valeu, valeu, valeu. 400 aqui, ó. Vamos, Macrex. E durante um player pick de Icon, tiramos simplesmente o Rei Pelé. Uou, alô. Alô, Pelé. Vamos, Pelé. E esse Pelé joga? Joga? Ainda joga? Lógico que joga. Pelé Rosinha ali, ó. Quanto custa hoje? Um milhão? Desvaloriza? Que isso? 500k. Isso é uma afronta. O Pelé custando 500k. E também durante a abertura de packs da loja Tiramos este icon de 3 milhões na época E abriu, abriu Putelas e... Olha o Milde Cuda, Nandi Vamos Olha o butraguinho aí, irmão Butraguinho Bora, rapaziada 5x5, monstro Desastre, irmão Bora, time Olha isso, só gênio aqui No dia 29 de março foi lançado o evento golaço Esse sim foi um evento péssimo Posso até afirmar que foi um dos mais fracos do FIFA Além de estar mais perto do evento Team of the Season As cartas que saíram foram bem fraquinhas Uma ou outra chegava a ser meta ali, vai A única parte boa desse evento foi esse pack da loja que abri É o... Zegrovar Nossa, eu vi esse... parece um Benzema, né? Lembra um Benzema, né? Vamos ver Eita Braca, irmão Muito mais, irmão Que isso? Que isso, irmão Precisa, tá só aqui, rapaz Bora E eis aqui o maior E se não um dos maiores eventos Aguardados durante a temporada do Ultimate Team O Team of the Season, que reúne os melhores jogadores de cada liga Onde a própria comunidade pode votar em quais jogadores querem ver nesse evento Sempre tem aquela discussão, qual evento você gosta mais, Team of the Year, Team of the Season Creio que a maioria gosta mais do Team of the Year Mas eu, Carpentieri particularmente, gosto mais do Team of the Season São muitas cartas incríveis, premiações, mais chances de tirar alguém Team of the Season é bom demais O primeiro evento foi lançado no dia 19 de abril Que foi o Team of the Season Live Uma novidade no Ultimate Team Que eram cartas que podiam dar upgrades De acordo com o seu desempenho na vida real Eu guardei vários packs na minha conta principal E o primeiro Tots já veio logo nos meus primeiros packs Vou ver atrás É Tots É Tots, rapaziada Primeiro Tots Primeiro Tots da nossa conta aqui Quem é esse? É o Zagueirão? Vamos, valeu, rapaziada Tá, ó, pra começar Tá ótimo Bissec, valeu Vamos, tá bom demais Ninguém conhecia essa carta até então Mas ele era um absurdo em game 430k Hoje, coisa linda Pô, começamos bem, bugador No dia seguinte, tirei o primeiro Tots Live negociável Que valia mais de 600k Boa, rapaz Vamos Vamos negociar, meu irmão Negociar, meu Quanto que tá valendo? Eu vendi ele agora pouco por 500 Nossa, Gusto Que maravilha, hein Pô, absurdo, irmão Já, já valeu, hein E agora vamos por um dos principais, né Esse aqui é a galera pirou Muitos consideram que o Team of the Season Começa só quando lança as cartas da Premier League Pois é onde está concentrado o maior número de jogadores bugados Que podem sair nos packs E sem dúvidas é a WL mais difícil do ano É bizarro a dificuldade da WL Na época do Team of the Season Logo no primeiro dia dos packs Abri vários packs da loja E tiramos o Rodri Rodri tá valorizado, pô 1 milhão e 600k Ô, Lucas Silva Que mitada absurda aqui, ó E mais pra frente Tiramos o som Vamos, rapaziada Sonal E atrás de agindo também Rapaziada, esse som joga muito Esse som joga demais Nossa, é muito bugado o som Bugadíssimo Bagalhães, ah Pô, baita pack E também durante nossa premiação da WL Veio o mito E logo na semana seguinte Foi lançado o Tots da Boom Desliga O máximo que conseguimos tirar Foi um Coman Que veio em um pack escondido ainda Calma que atrás é um Tots cabuloso Ai, vamos, time Ele é gênio, né Ele é gênio, rapaziada É sim, lógico que é gênio É gênio Sim, irmão É sim É sim É sim Pô, tá absurdo É gênio Ó, um Coman também aí Que é absurdo Pega o ratão aqui Nossa, time Olha só a mitada aqui hoje, hein E se no Tots da Boom Desliga foi ruim No Dalí Guiã foi pior pra gente Logo no primeiro dia da premiação Os PPs estavam bugadaços A EA estava distribuindo A Mbappé e Dembélé a rodo Porém, infelizmente Chegamos atrasados E não tiramos nada Eu passei o evento todo abrindo packs E não tirei nada de interessante Porém No último dia O último pack do evento Eu abri E isso aconteceu Ah não Ah não Calma, Marquinhos Não, é Ah, é o Dante Calma que atrás vai salvar Atrás temos um sonho ainda Atrás é um gênio Que vale mais de um milhão Quer ver? Um cara que vale mais de um milhão Vamos E aí Rapaziada Marquinhos Salvou a EA Sports Tá ótimo Já foi muito melhor Que as premiações de 16 vitórias Tá ótimo Que susto Pensei que não ia aparecer ninguém aqui Marquinhos De exaspo Marquinhos é um gênio Tá valendo 900 hoje É quem negociar Vai negociar Mas pô Monstro, monstro Vamos usar muito com certeza No Tots da La Liga A sorte já voltou pro nosso lado Logo na premiação da WL A EAzinha nos abençoou Com o Bellingham Já estava totalmente satisfeito Só com o Bellingham Porém decidi torrar 11 milhões de coins na loja E esse dia a EA Estava só distribuindo Começamos com um Camavinga Logo em seguida Um Valverde Cancelo Vamos time Se salvou hein E pra finalizar Ainda tiramos o Leva Brasil Savinho Não é possível É chuva de Savinho 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 Atrás vai salvar Levando Ovis Vamo rapaziada Levando Ovis O monstro O monstro Desastre Nossa Olha isso rapaziada Camavinga também Pô Pé que absurdo Pé que absurdo Quem mais gênio Vem aqui ó Sugavara Na semana seguinte Saíram os Tots Da série A E já estávamos Encaminhando Pra reta final Do Team of the Season Os jogadores Não eram tão meta Sim mas logo no primeiro dia A EA nos mandou Um Giru Abençoou com o Giru Vamo time Eu sou gênio Rapaziada Vamo Olha Salhar no glu também Ó gênio Nossa Só cartaça Bom E esse Giru É gênio E logo em seguida Conseguimos tirar O Rafael Leão Ferguson Vamos ver atrás 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 está vindo um gênio Estou sentindo Opa Vamo Eu estava sentindo o leão Eu estava sentindo o leão Cinco de perna ruim Se ele fosse com cinco Mas pô gênio Gênio Deixa ele na telha Um cantinho Que é observante Mano Que coisa linda Rapaz E ele tem Prestaio de colocado Foguetinho Tem também Malvadeza Pô Bom demais Bom demais Rapaz E na premiação A EA também Não nos deixou na mão Deixou esse De balinha Pra gente E vocês sabem Que o de bala Eu gosto muito E com o lançamento Na semana Que viajei Pra Londres Onde eu assisti A final da Champions League Perdi a melhor parte Do evento Mas foi por um ótimo motivo Pela primeira vez na vida Consegui assistir Um jogo de Champions League E foi logo a final Sonho realizado Foi incrível Eu não me arrependo Mas confesso pra vocês Que eu senti falta De jogar um Fifinha Nessa viagem E depois do Team of the Season Bateu aquela sensação Pô Acabou o Team of the Season Muita gente acaba Abandonando o Fifa Depois do Team of the Season Só que teve um evento Bem legal Que foi o da Copa América E Eurocopa Porque tava pegando fogo Então salvou demais Nessa época Esse evento Foi muito legal Nesse evento Foram lançadas Várias cartas temáticas E cada vez mais bugadas Nesse ponto Já tinha tanta carta boa No jogo Que o time de geral Já tava insano Todo mundo com o time bom Não tinha ninguém ali Com o time horroroso Na Weekend League Era muito difícil Você achar um time horrível Pra você jogar contra Vou separar aqui As cartas que mais marcaram Pois se fosse colocar Todas as metadas O vídeo teria mais de 3 horas De primeira Acho justo colocar A carta do evento Que tiramos Que valia mais de 1 milhão Vamos rapaziada Olha aquele gênio Gênio E o Furlan também Pô valeu rapaziada Valeu 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 Que isso Tá bom demais Valeu GGzaço O Walker Não tenho nem ideia E o homem está valorizado Tá sim né Tá Abril Que isso Irmão Que isso Rapaziada Tá tudo isso Tá certo isso aqui Tá certo isso aqui Não é possível Pô Caramba o Walker Tá custando 1 milhão 1 milhão 1 milhão Eu também abriu Eu também abri uma premiação Rank 1 para um inscrito E tiramos o Carvajal Pra ele Vamos pegar o Carvajal Tá Aqui é Carvajal Certeza né O Carvajal quanto custa Caramba time Carvajal Tá 900k Tá abrilo Não sabia que era tanto É que eu usei ele esses dias Nossa ele vacilou tanto Irmão É que na verdade É culpa de quem controla né Mas o Carvajal Jogou muito mal comigo Mas caramba 900k Rapaz gênio O Carvajal Que depois upou tanto Mas upou tanto Porque a Espanha Conseguiu vencer a Eurocopa Que ele ficou over 98 Carta bugadaça E essa mitada aqui Foi diferenciada demais Tiramos o R10 No pack Só que tem um evento Bem legal Que foi o da Copa América E o Eurocopa Porque tava pegando fogo Então salvou demais Nessa época Esse evento Foi muito legal Nesse evento Foram lançadas Várias cartas temáticas E cada vez mais bugadas Nesse ponto Já tinha tanta carta boa No jogo Que o time de geral Já tava lançando Todas as cartas né Tiramos o CROI O seu longe não Porque é assim mesmo Atrás de um gênio Era muito difícil Você achar um time horrível Pra você jogar contra Vou separar aqui As cartas que mais marcaram Pois se fosse colocar Todos os mitados O vídeo teria mais de 3 horas De primeira Acho justo colocar A carta do evento Que tiramos Que valia mais de 1 milhão Nossa CROI 98 Rapaz Foi a maior mitada De hoje disparado Pega a cadeira gamer aqui Pega a cadeira gamer irmão Pega a cadeira gamer Também o Zidane Zidane que isso Do nada mentira Caramba Ô Ô Breno Grau Nada que uns 5 subs de presente Não resolva a nossa relação aqui E só pra finalizar O melhor jogador do mundo Da atualidade Vinícius Júnior Você viu Jardezão Tem época Que o negócio tá complicado Que o negócio tá difícil Mas a gente não pode desistir Jamais Aí ó Coisa Olha aqui do nada Rapaz Do nada É que eu não sabia ouvir ali E-E Eu falei Ué que é isso aqui Vinícius Júnior E-E É ele Vamos Alô editor Não vai nem ter que fazer Clickbait hoje hein editor Já faz a thumbnail aí ó Vamos Boa do nada editor Do nada Que que é E-E Que língua é essa aqui E no dia 19 de julho É lançado o último E o mais bugado evento Do Ultimate Team Os foots Nesse ponto aqui Só tinha a carta bugada O mercado já tava Todo destruído Cartas desvalorizadas Todo mundo com timaço E quase não tinha mais o que tirar Como de praxe A primeira metade do evento Foi logo no primeiro dia E foi no primeiro pack O Stoichkov Gosto Gosto muito irmão Gênio Eu gosto É gênio Crack Insano E o Sancho também Vamos Tá bom demais aqui Que isso Pô Tá bom demais O Stoichkov Hoje é um absurdo Pô Stoichkov É lisinho Crack Urra Ok será Peraí deixa eu ver aqui É e o resto Foi só as forragizona Que isso Olha aí Meu Deus Já era pra ver O Stoichkov Hoje tá custando 500k E não vende Preço mínimo Tá bugado Será Olha o preço mínimo Tá bugado E olha só Em uma premiação Rank 1 da WL De um inscrito Tiramos o Snyder Vamos Team Snyder GG Irmão Vamos 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 Snyder Lembrando que Essas cartas Na época Valiam muito A grande Depois elas Se tornaram Forragem Que isso Snyder Tá valendo 15 reais Hoje Ou Cutsu Com o Snyder 15 reais E as semanas Foram se passando E o jogo Chegou num ponto Que qualquer carta Que viesse Não te surpreendia Mais tanto A não ser Que você tirasse Um Neymar Rosinha Um Cristiano Ronaldo Rosinha E por aí vai Quem é melhor Aqui Debrino Muziala Eu pagava Pro 6x7 Me macetar Não Não é pra você Ganhar 10 milhões Você Não Não é pagar 10 milhões Não Que isso Debrino 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 Irmão Vamos Vamos Neymar Primeira vez Que eu consigo Tirar o Neymar Irmão Pegou Vamos Que isso Finalmente Mano Finalmente Esportes Mandou algo decente Ela sempre Manda coisa ruim Nesse pack Nossa Neymar Quanto custa Hoje Curiosidades Pô É que uma carta Custar mais de um milhão Hoje É muita coisa É muita Muita coisa Mercado Tá lá embaixo Desabou o mercado E foi com o Neymar 99 negociável Que finalizamos Nossa trajetória No UFC 24 E este ano Foi incrível Fizemos muitos vídeos Tivemos muitos Muitos vídeos mesmo Muitas lives Quem lembra das Intermináveis Horas de live Pô A gente emendou várias 15 horas de live 16, 17 Um dia fazia 15 Outro dia 17 Outro dia 8 Outro dia Nossa A gente empolgou Foi o ano que eu mais fiz live Na minha vida E eu só tenho a agradecer Todo mundo Foi realmente incrível Na reta final do FIFA Eu peguei muito mais leve Porque o streamer Já tava destruído E quando lançar O UFC 25 Vamos chegar aí Ó Vamos chegar gigante Rapaziada Vamos chegar gigante Vai ter muito conteúdo Muita live Vai ter muito vídeo Temático Vamos tentar melhorar Cada vez mais E pô De coração Só tenho a agradecer Pelo apoio de todos vocês E saiba Você que tá sempre assistindo Você que tá sempre lá Nas livezinhas Tá aqui nos vídeos Tá nas livezinhas Pô Tamo junto Vocês não tem noção O quanto vocês São importantes pra mim É Eu fico felizão Vendo aí o nosso crescimento A cada dia E não é só em questão Da galera que manda sub Só a galera que manda donate Você não precisa dar nada Pra mim Só de você estar na live Já é uma felicidade gigantesca Só de você assistir os vídeos Dar um likezinho Comentar Já é absurdo pra mim Eu que tava acostumado A pegar Três pessoas na live Quatro pessoas Pegava dez views Por vídeo Ver um crescimento desse É uma realização pessoal Muito grande Então ó De coração Muito obrigado mesmo O que tá sempre assistindo O que tá sempre acompanhando Lá nas livezinhas E eu te espero No EA FC 25 Espero vocês Muita live Twitch.tv Barra Carpentieri Os vídeos aqui O negócio vai ficar doido Vão postar muito conteúdo Me siga lá no Instagram também E é isso rapaziada Se inscrevam no canal Importantíssimo Dá like aí E valeu Beijão pra todos vocês Muito obrigado Por esse ano de UFC E o próximo vai ser Melhor ainda